Simaria exibe charme com biquíni recortado, e aquece as redes sociais. Desde que se ausentou dos palcos, a cantora Simaria tem demonstrado uma beleza e ousadia impressionantes nas redes sociais. Recentemente, ela elevou a temperatura na web ao compartilhar uma foto repleta de charme. Na imagem, Simaria é vista desfrutando de um momento relaxante em um luxuoso barco, exibindo sua beleza deslumbrante e confiança inegável. Com um biquíni diferenciado de top recortado, ela deixou parte dos seios à mostra, adicionando um toque de sensualidade à cena. De forma provocante, a famosa também mostrou sua língua com muito charme, deixando os fãs completamente encantados. A foto rapidamente se espalhou pela internet, recebendo uma onda de elogios e comentários apaixonados dos admiradores de Simaria, que anseiam pelo seu retorno aos holofotes. A cantora sempre foi reconhecida por sua beleza deslumbrante e atitude confiante, e esta imagem apenas reafirmou seu status como um ícone de estilo e sensualidade.